Grupo Guitares, desabora de coração Portal do Arrocha Te quero comigo em cada batida O meu coração Se me sinto perdido Encontro o destino Apenas por dar tua voz Na vida nem tudo são flores Mas nunca se afaste de mim E você será A luz que ilumina meu ar Eu nunca imaginei Um amor de verdade Um amor de verdade Você fica do meu lado Não importa o passado Não chores meu amor Um céu no padrão E um quarto gelado Não existe com teu calor Na vida nem tudo são flores Mas nunca se afaste de mim E você será A luz que ilumina meu ar Eu nunca imaginei Viver Um amor de verdade 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 Um amor de verdade